Música Inclusive foi assim que começou o Vida de Programador Comecei no Twitter Eu queria fazer alguma coisa engraçada e tal Surgiu o Programador Real, blá 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 Começou a crescer muito rápido Eu não esperava e aí veio a ideia de fazer tirinha Conversei com o André Farias Do Vida de Suporte Falei, cara, posso fazer um negócio parecido com o seu Mas diferente Posso me basear no... E ele falou, bom, beleza, manda ver Eu falei, beleza, legal E aí, é isso Isso que a gente fez em sete anos de vida de programador E tem mais um monte de coisa que eu vou esquecer, mas tudo bem Mas o que não foi ao ar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que não foi ao ar O que não foi ao ar nesses sete anos? Primeiro, essa foto Essa foto nunca foi ao ar Então, vocês estão vendo com exclusividade Também não foi ao ar Essa foto de quando eu era criança Certo? Bonito, né? Eu tava fingindo que eu era uma múmia Não parece, mas tudo bem Acabou a faixa, tá? Só tinha isso de faixa E também nunca foi ao ar essa foto do meu cabelo Sim, eu já fiz isso com o meu cabelo Eu tinha a foto de corpo inteiro e tal Mas eu não achei ela pra colocar aqui Foi uma coisa bem bacana, mas tudo bem E uma coisa muito interessante que não foi ao ar nesse tempo todo A tirinha 964 Por que ela não foi ao ar? Erro meu, mas tudo bem Um dia, estava eu em casa vendo sugestões de tirinhas O pessoal manda e tal E o cara mandou um e-mail Ele falou Cara, não tem a tirinha 964? Tem a 963? Tem a 965? Mas não tem a 964? E aí eu fui ver Não tem realmente Aí eu falei Pô, o que eu fiz que pulou e tal? Eu abri o arquivo original, o vetor Criei um arquivo, tirinha 964 Peguei uma tirinha anterior pra me basear E esqueci que eu tava fazendo isso A hora que eu voltei pra fazer a tirinha Eu olhei lá Já tem a 964 Criei a próxima e pronto E pulou Então, aconteceu Aí ficou lá, ficou um vácuo Mas tudo bem E aí